Amores, mais um vídeo aqui para o canal. Gente, como eu estou sumida do canal, faz muito tempo que eu não posso vídeo para vocês, eu fiquei muito ruim de saúde, esse braço que eu estou segurando no celular, eu não conseguia nem mover, nem levantar para cima, eu tive tendinose crônica e graças a Deus agora eu estou bem, o braço já pode movimentar e agora eu consigo voltar a gravar para vocês, gente. Ufa, né? Já estava com saudade de voltar aqui para o canal, eu gosto muito de trazer vídeo para vocês, mas é isso aí, gente, estou de volta e agora vamos para o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. O vídeo de hoje, gente, é sobre como usar a panela de pressão elétrica, eu já fiz alguns vídeos, só que muitas perguntinhas foi ensina como usar a panela, o painel digital e tudo mais, então hoje eu vou fazer um vídeo, aproveitar que eu vou fazer o feijão e já vou ensinar como usar tudo na panela. Gente, essa panela já vai dar quase um ano que eu já estou com ela, tá? Que eu comprei ela e posso dizer para vocês que eu super recomendo, vocês falaram, depois de um tempo você recomenda a panela? Recomendo, não sei mais viver sem essa panela, não consigo mais usar a convencional, eu sou apaixonada pela panela elétrica de feijão. Ó, gente, aqui está a panela, eu já coloquei na tomada, é um cabo removível, tá? E eu gosto muito, aqui tem o coisinho, né, que coisa água, que eu não sei falar muito, aqui, ó, tem a medição de água, o máximo é aqui que você pode colocar água, não pode passar disso, tá? Esse é um tamborzinho removível, deixa eu tirar ele aqui. Hoje eu vou fazer feijão, mas você pode fazer carne, arroz, vegetais, bolos e sopas. No feijão, quando você aperta, dá 40 minutos, ó, só que eu não quero 40 minutos, eu quero 60. E aqui no time que você vai mudar, 60. No time não, gente, desculpa. Ó, 60. É aqui no, ó, programar tempo, é aqui que você muda, tá? Por que o feijão 40 minutos eu não quis? Porque ele está sem, não ficou de molho, então tem que ser mais, então eu coloco no 60, tá? Programo por aqui. Programou, agora aqui, ó, ó, já está quente, já começa a ficar quente, já está quente. Então agora que você vai refogar. Gente, ó, com panela aberta, você vai colocar, porque você vai refogar agora o óleo. Ó, normal, viu? Ela escorre pra cá mesmo. No ar. Ó, com panela aberta, ó, tá vendo, ó? Ó, tô refogando o normal. Gente, eu não tenho muito alho, tá? Acabou. Então, eu peguei esses aqui pra mostrar pra vocês mesmo. Ó, então eu tô refogando o normal, ó. Tá vendo? Por enquanto, eu só coloco o alho, tá? E depois no final que eu tempero. Eu não tempero agora, não. Ó, o tempo tá aqui, ó, normal, ó. Tá vendo, ó? Normal. E aqui você tá refogando, ó. Aí vocês fazem do jeito que vocês querem, gente. Eu só dou uma torradinha no alho e já jogo o feijão. Ó, já tá aqui já. Agora eu dou aquela mechida. Ó, o tempo tá aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos jogar a água, tá? Agora é a vez da água. Ó, o tempo continua aqui parado, porque eu ainda não fechei a tampa. Então, ele não vai se mover enquanto eu não colocar a tampa. Ó, coloquei dois copos desse. Dois copos desse aqui e meio, tá? Porque eu gosto bastante de caldinho no feijão. Agora, gente, é a hora de fechar. Ó, a tampa. Vamos fechar. Colocou aqui, tá vendo a setinha? Ó, aqui aberto, cadeadinho fechado. Virou, ó, tá trancado, ó. Não abre. Tem que manter assim. Agora o tempo vai começar a funcionar. Desde a hora que você... Deixar o pino pra frente, tá? Pro lado, é só pra tirar o vapor. Pra frente é pra cozinhar, tá? Frente cozinha. De lado tira o vapor, tá? Então, ó lá. Agora o tempo vai começar a diminuir. E agora vai cozinhar o feijão. Gente, não vivo mais sem ela, tá? Eu amo essa panela. Eu acho que eu não trocaria, né, por uma convencional. É perfeita pra mim. Ó, agora eu vou fazer minhas coisas de casa e ela fica cozinhando, gente. Gente, normal, ela vai cozinhar normal. E na hora que ela estiver pronta, ela vai apitar. Então, ela apita e ela fica aí. Então, gente, é muito prática. Gente, ó, enquanto o meu arroz tá cozinhando... Ó, falta 11 minutos. Tá terminando, gente. Já, já ela vai apitar. Gente, ó, já parou e eu não consegui filmar pra vocês ela apitando. Não deu tempo, gente. Ó, aí aqui, ó, vocês vão filmar. Virou pro lado, ó. Opa, tem que ser levantada. Ó lá. Aí sai todo o vapor. Ó, gente, já terminou todo o vapor, ó. Não tem mais, tá? Vocês voltam o pino pra cá, pra frente. Agora vai destravar, ó. Destravou. Ela vai segurar um pouco. E pronto. Ó, a panela, gente, não suja, tá? Não sei quem comentou num dos vídeos aí e falou como você limpa a panela. Não suja a panela, ó. Tá vendo, ó? Ela só fica com água. Nunca sujou. Todas as vezes que eu fiz, as coisas nunca sujou. Não suja igual a convencional. Olha só, que delícia. Ó, gente. Muito bem cozido, tá? Agora eu gosto de amassar pra ficar um caldo grosso. Mas fica muito, muito bem cozido, ó. Tá vendo? Super cozido. E agora é a vez do tempero. Agora eu tempero. Ó, gente. Já amassei e o caldo fica mais grosso. Tá vendo? Agora vamos temperar. Agora vamos temperar. Eu amasso, ó. O caldo fica mais grosso. Quem gosta, né, de... Quem não gosta de amassar, faz do jeito que quiser, gente. Eu gosto. Ó, eu uso esse temperinho aqui, ó. Que é próprio pra feijão, tá? Tá até acabando. Eu coloco ele e uso o sal. Ó, o feijão tá aqui. Enquanto tiver ligado aqui, ó. Tá ligado, ó. Mantenha aquecido. Então, enquanto tiver ligado aqui, o feijão continua quente. Aí, se você faz isso, ó. Cancela. Pronto. Agora o feijão vai parar de ficar quente. Então, é isso aí, meus amores. Podem comprar sossegado. Vocês viram aí que o feijão sai perfeito. A minha marca da panela é Oster. Mas tem a Mundial Electrolux. Que é muito boa. Podem comprar tranquilos que vocês vão amar. Não vão querer mais usar a panela convencional como eu, gente. Não vivo mais sem essa panela elétrica de feijão. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.